Olá, no Descubra Paraná você vai ver uma reportagem especial com histórias de passagens da rainha do rock, Rita Lee, pela capital paranaense. Vai conferir também, atletas curitibanos conquistam sete medalhas no Mundial de Transplantados da Austrália. E mais, no quadro Curiosidades você vai descobrir a data em que comemoramos o Dia da Araucária, árvore símbolo do Estado. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. No mês de maio, o rock nacional e a música brasileira perderam a irreverência de Rita Lee. A cantora se apresentou diversas vezes na capital paranaense. E tem por aqui, e em todo o Estado, uma legião de fãs. Você vai conhecer agora duas pessoas que registraram imagens de alguns desses momentos e que se eternizaram para a história, tanto quanto todo o legado que Rita deixa em suas produções e na maneira autêntica e irreverente. Olha só! No acervo doméstico, as fitas e o projetor que já não funciona mais. Relíquias deste engenheiro apaixonado pelo registro das imagens. Na palma da mão, a mídia que tem um registro histórico. No vídeo, em Super 8, digitalizado em 2018, imagens dos mutantes em Curitiba. Bastidores da passagem pela capital paranaense em 1972 para um show na boate do Clube Sírio-Libanês, na rua Padre Germano Mayer, no Alto da 15. Imagens de Rita Lee e dos demais integrantes do grupo na chegada ao aeroporto de Curitiba, no carro, na voluntários da pátria em frente ao hotel onde estavam hospedados, se confraternizando na cozinha do local, onde se apresentaram na ocasião, e ao deixarem a cidade. Documento dessa passagem memorável que entra para a posteridade. Sempre fui o mais aficionado de tecnologia, de cinema, dessas coisas. Peguei a minha câmarazinha, uma Bell & Howell Super 8, muda, fomos para o aeroporto para buscá-los. Nós fomos lá em quatro, cinco carros. Daí, naquela época, o aeroporto Afonso Pena tinha uma sacada, que você via os aviões ao ar livre. Então, o primeiro passo, parece bem isso no vídeo, eu subi lá em cima, na sacada, filmei o avião chegando, sabia qual que era, era um Trans-Brasil. Daí, a porta abrindo, eles descendo, daí corri para baixo. A gente podia sair para a pista, naquela época, corri para baixo, daí filmei eles chegando do desembarque. E foi a continuação, foi filmado, vamos dizer, os bastidores da presença deles aqui. O registro torna-se ainda mais saudoso depois da morte da cantora aos 75 anos, no último dia 8 de maio. Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e estava em tratamento. Para Ivo, a rainha do rock nacional está imortalizada para além das imagens e da obra fonográfica. Criatividade, abertura de novos caminhos, infelizmente não imitável e dificilmente de ser seguido. Quem também tem muitas histórias, memórias e registros fotográficos com Rita Lee é o fotógrafo Orlando Azevedo. Nos negativos, que fazem parte de um acervo de mais de 50 anos de trajetória, o português radicado em Curitiba guarda bastidores de shows da cantora. Nos cliques, momentos como este de Rita Lee com o escritor Paulo Leminski e a poeta Alice Ruiz num hotel onde Rita estava hospedada. A ligação de Orlando com Rita transcende a fotografia. Orlando fez parte da banda A Chave, precursora do rock paranaense. O grupo tinha também como integrantes Ivo Rodrigues, Paulo Teixeira, Carlão Gettner e grande parte das músicas contavam com a participação de Leminski. A Chave foi convidada para abrir shows da cantora. Eu conheço a Rita já da época da Chave. A gente era pirado pelos mutantes e não teve dúvida. Era uma grande revolução a Chave em Curitiba. E eu fui para São Paulo e fomos comprar, encomendamos duas guitarras régonos, que eram produzidas pelo irmão do Serginho e do Arnaldo, que era uma guitarra especial. Tinha captador milagroso, toda folhada a ouro, umas guitarras incríveis, dava som de cravo, dava vários sons, porque ele era um grande técnico, o Cláudio, irmão do Serginho e do Arnaldo, na construção e na manufatura eletrónica desses instrumentos. E aí, logo depois, eu já conheci a Rita. Nós compramos as guitarras, passamos para Curitiba, tocamos uma época com ela. E conheci a Rita já desde essa época. Depois ela saiu dos mutantes e iniciou a trajetória dela aqui em Curitiba, no Teatro Paiol, que é um teatro minúsculo, 250 lugares, gente. Claro que estava lotado toda a noite. Orlando lembra outras passagens de Rita pelos palcos curitibanos e paranaenses. Os chores da Rita eram todos icônicos, não quer que ela se apresentava, ela não deixava a peteca cair, nem ela, nem o Roberto. E a banda toda, ela tinha sempre uma super banda tocando com ela. Grandes músicas, inegavelmente. É muito difícil você citar um show da Rita. Mas, claro, eu no meu caso, tendo tocado na chave, o show do circo militar com o circo militar lotado, a chave abrindo e depois a Rita tocando, para mim, é um momento e momentos absolutamente inesquecível. Para ele, Rita é unânime na história da música. Rock é um estado de espírito, é um estado de ser. E a Rita era a encarnação perfeita desse estado de espírito. Não existia outra igual. Da cena brasileira. Ela também cumpre um papel social por sua atitude e postura para além dos palcos. A carreira dela é um percurso interminável. Em prol da criação, em prol do dizer político e social em relação ao Brasil, em prol de uma postura. A postura da Rita era incomparável. O Brasil ficou na 14ª posição na classificação geral de medalhas do Mundial de Transplantados da Austrália, realizado este ano. Ao todo, a equipe brasileira conquistou 25 medalhas e dois atletas aqui de Curitiba ganharam 7. Ramon descobriu a insuficiência renal crônica há 11 anos. Após um tempo em tratamento tradicional, ele entrou na fila de transplantes e, em 2020, recebeu um novo rim. Depois do repouso necessário no pós-cirúrgico, ele voltou a praticar exercícios físicos. Uma paixão que tem desde a infância. A gente diz que a projeção, por exemplo, de uma doença renal, o transplante dura, em média, 10 a 12 anos. Normalmente, quem pratica atividade física, se alimenta direito, não fuma, não bebe, tem uma projeção maior desse transplante. O retransplante é muito comum. Então, quanto maior o tempo que você leva para um retransplante, melhor. Então, realmente, a atividade física entra como um remédio. A volta à rotina de exercícios fez o atleta redescobrir o desejo de participar de competições e buscar o seu lugar no pódio. Ramon soube dos jogos ao participar como voluntário na primeira edição realizada aqui em Curitiba. Foi quando ele decidiu retomar a carreira de atleta. Hoje, ele faz parte da Liga Nacional dos Atletas Transplantados e busca incentivar outras pessoas a retomar a prática esportiva. Exemplo e inspiração que chegou até a Eloísa. A jovem, de 17 anos, recebeu a indicação do médico para praticar natação. A recomendação veio um ano após o transplante de rim realizado aos nove. Depois de participar de competições gerais, ela descobriu os jogos para transplantados e aumentou o número de medalhas. Só no Mundial da Austrália foram cinco. Foi uma experiência incrível. Foi o meu primeiro Jogos Mundiais. Eu fui como teen, jovem, adolescente no caso, fui representando o Brasil e foi uma abertura extraordinária. Uma estreia incrível. E para ter um bom rendimento, é preciso uma rotina regrada e constante. Ela tem que manter a rotina, ela tem que manter uma alimentação adequada. Ela é uma garota que não pode usar, por exemplo, suplementação. Então, é muito importante que a alimentação dela natural seja o mais adequada possível, a rotina o mais adequada possível. Afinal, ela também toma medicamentos imunossupressores, para não haver rejeição do órgão. Então, tudo isso são complicadores. Então, ela tem que manter a rotina o mais estável possível, para que os exames dela dêem sempre positivos, assim, da melhor maneira possível. A meta agora é seguir no esporte e conquistar mais medalhas. É uma coisa que eu quero muito continuar, tanto que eu quero ver a técnica, se caso não dê muito certo nessas partes competição, eu quero ver a técnica, porque é um sonho meu, desde que eu comecei a nadar. E foi assim, cara, foi um baque. Eu quero ir para os próximos jogos, mesmo que seja como técnica. Mas é incrível, é impressionante. Foi uma coisa que me impressionou bastante. E o esporte, para mim, na minha vida, se resume muito. Então, tipo, eu falo muito que o esporte salvou a minha vida em modo geral. Tanto que eu sou uma das transplantadas que toma menos remédio, principalmente transplantada renal, que toma menos remédio do Hospital Pequeno Príncipe. Então, tem esses pequenos detalhes que eu fico, tipo, gente... Então, eu sou uma pessoa normal, com uma saúde excelente e transplantada. No próximo bloco, você vai conhecer a despolpa do açaí jussara em Antonina. E mais no quadro Curiosidades, vai descobrir o dia dedicado à árvore símbolo do Paraná, a Araucária. A gente te mostra já, já! Vamos agora, até Antonina, conhecer a despolpa do açaí jussara. Com alto grau nutritivo e livre de agrotóxicos, o alimento tem movimentado cada vez mais a economia da região rural do litoral. É no meio da área rural de Antonina que, há mais de 20 anos, a Associação dos Produtores Rurais é responsável por diversas plantações. Hoje, a associação é formada por 157 famílias que tiram o sustento do próprio quintal. Mas você sabia que da palmeira jussara é aquela que dá o palmito? Também vem uma frutinha bem especial. Hoje, o que nos traz a Antonina é esta frutinha de tom roxo, que cabe na palma da mão e ainda sobra espaço. Este é o açaí, ou melhor, aqui na região, jussair. Então, hoje ela tem 24 anos de idade. Hoje, trabalha um grupo de mulheres, né? E outro grupo também, que são os pequenos agricultores. As mulheres, elas vêm para a cozinha, elas transformam o que os maridos plantam, elas fazem os produtos processados, né? Os maridos têm as suas lavouras. E qual é o objetivo da associação? É agregar renda para pequenos agricultores, né? Para as pequenas famílias. Eu sei, talvez você possa se perguntar. Açaí aqui no litoral? Isso mesmo, bem pertinho da gente. E o nome jussair é justamente por causa da sua árvore de origem. Esta aqui quase nem é grande. Ela varia bastante. Alguns pés aí, eles podem vir até uns de 10 a 15 metros, entende? Podendo variar, às vezes, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas nessa faixa, entre uns 10, 15 metros. E depois de plantado, quanto tempo demora até dar o fruto? O jussair, o palmito jussara, ele vai levar em torno de mais de 8 anos. Até uns 10 anos para ele produzir um cachorro bonito. Então vai um tempinho. E neste tempo, quais os cuidados que são necessários com essa árvore? A pessoa limpar ele, né? Não deixar ele afogar no meio dos outros matos. Você manter ele bem limpo. Então ele vai variar bastante, entende? Para o crescimento dele. Quanto mais luz, mais ele cresce. Precisa ficar de olho também na altitude? Sim, altitude até conforme para o crescimento do pé, quanto para a maturação do coquinho. Quanto mais baixo o nível do mar, ele vai madurecer mais rápido. Entende? Conforme vai subindo a altitude do mar, ele vai demorando mais para madurar. Aqui para baixo, por exemplo, para o Cachoeira, entende? Final de fevereiro, por aí, você já está acabando. Para o bairro alto, na outra vila, que é bem mais alta, você vai começar a madurar no final de março. Ele vai variar bastante a maturação. Então são dois meses aí para o pessoal que gosta de um jussaí ficar ligadinho. E o quanto a gente tem de aproveitamento dessas árvores? Olha, onde a gente tem nossas parcerias, a gente consegue fazer aí em torno de uns 500 quilos, uma tonelada, entende? Variando por colheita. Viu que a árvore quase nem é alta, né? Brincadeira. Mas agora já imaginou como faz para tirar o cacho com os frutos lá de cima? Para a gente vai usar aqui para o auxílio para colher o jussaí, a gente usa uma escada longa, entende? Uma escada grande, de 9 metros. Facilita bastante para não precisar ficar subindo toda hora em cada peça. Se você tiver que subir, entende? Vai judiar bastante, cansa bastante. A gente usa uma escada para dar um auxílio. As caixas, conforme elas vão caindo na lona, a gente joga elas dentro da lona. Vamos repassando para as escadas, entende? A gente usa o micro para auxiliar, porque as caixas são bem pesadas. Então, sempre que a gente vai parando em algumas chacas, a gente vai deixando o microtratorzinho do lado, para ir colocando todas as caixas, levar os equipamentos, como a gente colhe em várias chacas. A gente vai trazendo elas todas, colocando aqui, para levar tudo para aquele processo de limpeza depois. E aí, depois que é feita uma limpeza prévia no nosso jussair, para essa salinha já vem aqueles que são selecionados, não é mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Aqui ele já vem o açaí mais limpo, entende? Ele já vem em uma qualidade boa para despolpa. A gente vai fazer uma lavagem nele aqui. A gente lava todo ele. Fazemos um processo de higienização. Pós esse daí, ele vem para o cozimento. Vamos mudar esses daqui já, entendeu? Onde ele vai começar a soltar a casca dele. Entende? Daqui, ele já começa a soltar tudo. Fica aqui uns 5 minutos, uns 10 minutinhos. E ele volta para despolpa. Está vendo esse jussa aí? Depois de toda a limpeza, ele vem para esta parte da cozinha. Quem cuida daqui é a Luciana. É quando ocorre a despolpa. Mas explica para a gente o que é essa tal de despolpa. A gente pega ele lá, que ele já saiu do ponto, que estava quente, né? Aí a gente traz até essa despolpadeira, coloca aqui dentro e põe a água e despolpa ele. Ou seja, daquele aspecto ali da frutinha, ele vai ficar algo líquido. É. A polpa, pronto para ser consumido. Jussa aí despolpado. Daqui saem 18 litros, que vão para o próximo departamento. Quem cuidar desta área é a Rosane. Por aqui, ela faz a embalagem deste nosso açaí. Como que funciona esse processo aqui? Tem diferentes tipos de embalagem. A máquina ajuda um pouquinho? Ajuda bastante. A embalagem tem que ser boa também para selar. E a seladora ajuda bastante. A gente tem diferentes tamanhos de embalagem. Quanto que vai em cada um? Aqui a gente coloca um quilo. Depois de embalada, é preciso que vá para o freezer por pelo menos duas horas. Olha, este daqui é o passo final do nosso Jussa aí. Já embalado e dentro do freezer. Inclusive, ele vai para a merenda escolar. Mas o pessoal também pode vir até aqui comprar. Por quanto que está saindo uma polpa dessa? Está custando R$ 20,00 o quilo. É uma polpa pura. Não tem nada de outra mistura, nada de processamento. Ela é totalmente pura. E até quanto tempo ela dura, congeladinha? Por quanto tempo o pessoal pode fazer essa armazenagem? Doze meses. Então, assim, se comprar, dá para o ano todo, né? Dá para o ano todo. E se tem produção, a gente tem que provar, né? Agora é hora da verdade, não é mesmo? Vamos ver se de fato é bom esse açaí. Com certeza. Vamos fazer um brinde antes de tomar? Vamos lá? Vamos lá. Aí! Agora, hein? Muito bom. A consistência dele é mais firminha, né? E a gente sente bem o gosto da fruta. Mostrando que é bem purinho e uma beleza. Algo natural aqui de Antonina já faz parte aí do município. Isso mesmo, Ana. Eu vou ficar por aqui, provando, tomando açaí e o pessoal lá de casa só passando vontade. Só na vontade. O Paraná tem a Araucária como símbolo do Estado. Isso você já sabe. Mas você sabia que a árvore ganhou uma data comemorativa? É o que vamos descobrir agora no quadro Curiosidades. No mês de junho é comemorado o Dia da Araucária. A data nacional é 24 deste mês. No Paraná foi instituído o dia 7 de junho por meio de uma lei estadual que passou a integrar o calendário oficial de eventos do Estado. Conhecida como Pinheiro do Paraná e como Curi pelos índios guaranis, a árvore está presente em grande parte do território do Estado. Símbolo do Paraná, a Araucária foi incorporada à identidade do Estado durante o Movimento Paranista. O escultor João Turim, artista do movimento, foi o autor da icônica obra Homem Pinheiro, que associava o homem vitruviano à Araucária. Apesar da sua importância histórica e cultural, o Pinheiro Paranaense, cujo nome científico é Araucária angustifolia, enfrenta grandes desafios na sua preservação. De acordo com alguns autores, atualmente a quantidade de florestas de Araucárias originais remanescentes é inferior a 5%. Agora que você já sabe, que tal aproveitar a data como uma oportunidade para refletir sobre a importância da preservação das Araucárias e também do meio ambiente? O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem nós voltamos com mais lugares e histórias para explorar aqui no Descubra Paraná. Você pode assistir todos os nossos programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar curiosidades e bastidores nas nossas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri